No vídeo anterior eu falei para vocês sobre a web de dados e se vocês são nerds como eu, vocês estão se perguntando assim, mas isso aqui é uma disciplina de bancos de dados e eu quero começar a fazer queries, eu quero começar a acessar dados. E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp, onde eu estou falando de bancos de dados na web e XML. Então esse vídeo dá a continuar, é um vídeo anterior que eu recomendo que você assista, em que eu apresento o XML e falo dos detalhes. Então eu passei sobre toda a história da web, falei sobre o XML, a importância dele, a estrutura, como ele é feito, falei sobre a web semântica, falei como um documento é estruturado, as várias partes que o XML compõe. Claro que eu mostrei isso tudo de uma forma bastante superficial, apresentando, não é um curso definitivo sobre o XML. Então deu para vocês terem uma ideia geral de como o XML funciona. A gente viu várias possíveis representações, enfim, a gente viu bastante coisa. E agora a gente chegou no ponto que a gente vai falar sobre Query, que é quais são as linguagens que foram pensadas e criadas para você poder recuperar ou manipular dados em XML. E a gente vai falar aqui de dois padrões que são interdependentes, e às vezes é até difícil fazer uma fronteira entre um e outro, que é o XPath e o XQuery. A intenção não é dar um curso completo, exaustivo sobre essas duas linguagens, mas é só para vocês terem uma ideia do que implica a gente lidar com o modelo hierárquico, o que muda em relação ao que vocês já conhecem. E a gente vai começar com o XPath. Esse vídeo vai falar sobre o XPath e o próximo vídeo vai falar sobre o XQuery. Tá certo? Então, o XPath, ele é um padrão para você representar caminhos dentro de uma hierarquia. Tá certo? E, então, ele é um padrão para construir caminhos hierárquicos, tá? Ele não é uma linguagem de query completa. Ele só serve para você definir de uma forma genérica, usando expressões, um caminho. E por isso que ele também é adotado por outros padrões que são relacionados com o XML, você pode colocar dentro dele o XPath, como, por exemplo, o XPath, que a gente vai ver mais para frente. Então, ele tem algumas coisas que são muito parecidas com a forma como a gente representa diretórios, e outras coisas um pouco diferentes. Por exemplo, no XPath, você pode usar uma barra para representar a raiz de um caminho, certo? E, tal como a gente faz com o diretório, né? Se você começar com barra, quer dizer que você está saindo da raiz. Depois, você pode também usar a barra para separar cada nível do seu caminho. Você pode usar duas barras quando você quer dizer, se for no começo, quer dizer que aquele nó está começando em qualquer nível hierárquico. Se for entre nós, quer dizer que entre aqueles dois nós ali, você pode ter uma hierarquia de níveis arbitrários entre os dois nós, né? Depois, você tem essas indicações. O arroba indica que você tem um atributo, né? O asterisco, qualquer elemento. O arroba asterisco, qualquer atributo. E o text, é quando eu quiser o conteúdo textual. A gente vai ver, na base de exemplo, é melhor do que se você for, né? Tentar entender pela sintaxe. Então, aqui tem um endereço desse Online Tools, que é o lugar onde a gente vai fazer os testes do XML com esse documento que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou entrar no meu site chamado Lab2Learn. Se você não assistiu vídeos anteriores, você talvez não conheça. Mas é um endereço github.com.br. Você vai entrar nesse ambiente que tem material completo sobre várias coisas que a gente trabalhou aqui em banco de dados. E aqui tem uma página dentro do Lab2Learn, tem um diretório XML, e tem esse notebook aqui, que na verdade a gente não vai executar como notebook. Ele só serve para a marcação. E aqui eu dou o passo a passo. Por exemplo, aqui você tem aquelas coisas que eu falei e você tem o documento de base. E aqui você tem, aqui em cima, o endereço do Online Tools, que é o lugar onde a gente vai executar as coisas. Então, eu vou pegar, eu vou abrir esse Online Tools aqui. Eu já tinha um aberto aqui, mas eu quero abrir do zero para vocês acompanharem. Eu vou pegar esse documento e vou copiar para o Online Tools. Esse Online Tools é uma ferramenta mais simples. Então, ele não está considerando realmente um banco de dados, tá certo? Depois vocês vão ver que tem uma outra, que é o Zorba, né? Que essa sim, ela vai conseguir fazer umas coisas um pouco mais sofisticadas. Então, nesse campo XML aqui, eu vou colar, né? O meu documento, que eu copiei de lá. E aqui, eu posso rodar queries, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos de queries aqui agora. E a gente vai rodar usando esse recurso. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de XPath, né? Que também estão nos slides. Por exemplo, se eu quiser... Olha cá. Isso aqui quer dizer que eu estou começando a raiz. Então, note que na raiz eu tenho um fichário, né? E dentro de fichário, eu quero um indivíduo. Então, se eu copiar esse comando para lá, o que vai acontecer aqui, né? Vamos aumentar aqui para ver melhor. O que vai acontecer se eu der um run XPath, tá certo? Vocês vão perceber que aqui embaixo vai aparecer cada elemento indivíduo desse aqui, ó. O primeiro... Então, ele retorna três caras, né? O segundo... E o terceiro. Tá vendo? Então, ele retornou. Aí, a gente pode ver outras coisas. Por exemplo, se eu der barra, barra indivíduo, vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque o barra, barra quer dizer qualquer nível hierárquico acima, né? Então, se eu colocar isso aqui, o resultado vai ser o mesmo. Porque eu estou falando de qualquer nível hierárquico. Então, tanto faz qual é o nível hierárquico que eu estou trabalhando, certo? O resultado vai ser o mesmo. Agora, e se eu colocar isso aqui, quer dizer, o atributo nome, tá? Então, de todos os indivíduos, né? Qualquer nível hierárquico acima, eu quero o atributo nome. Tá vendo o atributo nome aqui? Então, isso aqui vai me dar o atributo nome, certo? Então, vamos ver aqui. Se eu jogar isso aqui, né? Vocês vão ver que ele vai mostrar pra mim somente o nome das pessoas. Tá certo? Tá um pouco lento. Vou dar um jeito aqui. Só o nome das pessoas. Tá vendo? Ok. Aí, vamos ver o que mais eu tenho aqui. Eu tenho, por exemplo, esse cara aqui, olha. Que eu estou dizendo que eu vou ter um fichário, algum elemento qualquer no meio, no nível intermediário. Note que não é qualquer número, tem que ter só um no meio. E aí, depois, idade. Então, isso aqui restringe um nível genérico aqui no meio. Tá certo? Então, ele vai me mostrar aqui. Se eu colocar o expert, todos os elementos idade. Tá vendo? Não é legal isso? Não é divertido? Aí, você pode... Se eu quiser, por exemplo, ele mostra a idade, o elemento, barra idade. Se eu quiser só o conteúdo textual, esse conteúdo aqui. Eu uso esse text aqui. Então, esse text, ele representa esse conteúdo textual de um elemento. Aí, ele vai me mostrar só as idades. Tá vendo? Não é legal? Agora, eu tenho predicados que tornam o XPath mais poderoso. Tá certo? Que são filtros. Eu posso colocar filtros no XPath entre colchetes. Então, os colchetes a gente chama de predicados. E ele permite que a gente faça filtros baseados em critérios. Por exemplo, se eu colocar o nome de um elemento dentro do colchete, ele vai filtrar nós com aquele elemento. Se eu botar um arroba e o nome de um atributo, ele filtra com aquele atributo. Se eu colocar um número, ele vai filtrar o enésimo nó. Last, o último nó. E eu também posso fazer expressões. Por exemplo, se um atributo é igual a um valor ou é maior do que um valor. Ou um elemento é igual a um valor. Ou um elemento maior do que um valor. Então, eu posso colocar expressões. Vamos ver na base do exemplo. Por exemplo, se eu colocar barra, barra, indivíduo, dois. E eu voltar lá para o documento. Você vai ver que ele vai pegar. Então, quem é o segundo elemento aqui? É o Kinkas Borba, né? Então, ele, esse dois aqui, está me dizendo que é qualquer nível, indivíduo, o segundo. Ele pega o Kinkas Borba. Tá vendo? Esse cara aqui já é um filtro só que com o nome Kinkas Borba. Então, ele vai pegar o indivíduo cujo nome é Kinkas Borba. E eu posso, inclusive, fazer como eu fiz aqui. Olha, eu posso colocar indivíduo Kinkas Borba e a idade dele. Então, aqui, se você rodar lá, você vai ver a idade do Kinkas Borba. Certo? Porque eu selecionei. Veja que eu uso o colchete para fazer um filtro. Eu selecionei o Kinkas Borba e aqui eu vejo a idade dele. Aí, novamente, se eu quiser ver só o conteúdo, eu uso o texte. Aí, eu vou ver só o número, que é a idade do Kinkas Borba. Tá certo? Se eu quiser todos os indivíduos com idade superior a 20, né? Eu posso fazer assim, ó. Idade superior a 20 e o nome. Aí, vai aparecer o nome de todo mundo que tem mais do que 20 anos, né? Que a gente pode conferir aqui. É o Kinkas Borba, que tem 33, e Doriana, que tem 42. Depois, certo? Bom, esse sublinhado está atrapalhando, né? Devia ter tirado ele. Bom, aí, aqui, bom... Tudo bem. Legal. Então, aqui, a gente terminou esse vídeo falando sobre XPath, ok? Tem uma questão aqui que, se vocês quiserem, vocês podem fazer, mas essa daí não precisa entregar. Tá certo? É só um exercício que você vai tentar pensar como seria isso em SQL. Obrigado. Ah, no próximo vídeo a gente vai falar sobre XQuery.